Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E na noite desta quarta-feira, um policial militar foi baleado e atropelado durante um assalto na Avenida de Jauma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus. A repórter Priscila Mello traz as informações. Pois é, o soldado da Polícia Militar, Tiago de Souza, foi baleado depois que ele foi fazer uma vistoria dentro de um coletivo que estava sendo roubado na noite desta quarta-feira na Avenida de Jauma Batista, em frente ao Plaza Shopping. No momento em que o policial conseguiu entrar no coletivo, o infratu atirou e acertou de raspão a cabeça de Tiago. Ele saiu baleado e o motorista do ônibus foi obrigado a arrancar a viagem e, nesse momento, o soldado caiu no chão e foi atropelado por outro ônibus que vinha em seguida. Os pneus dianteiros do coletivo passaram por cima do pé esquerdo de Tiago. O soldado recebeu atendimento médico e, além do tiro de raspão, ele ainda ficou com deslocamento na perna por causa do atropelamento. Mas agora ele já está em casa e fora de perigo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Ser nerd é uma moda ou um estilo de vida? Pois é, ontem a comemoração ao Dia do Orgulho Nerd foi em uma livraria de um shopping na zona centro-sul da capital. Uma data conhecida mundialmente como o Dia do Orgulho Nerd, o Dia da Toalha, em referência ao livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Uma píngua nerd juntou produtores de conteúdos entusiastas de cultura pop e juic. A gente resolveu reunir todo mundo que produz conteúdo nerd aqui em Manaus, quadrinista, galera que faz filme, que faz programa, que escreve conto. Juntar toda essa galera nerd e inaugurar o que a gente chamou de a Liga Nerd de Manaus. Uma programação que nerd simplesmente ama. O evento teve disputa entre as rivalidades, jogos para testar os conhecimentos e muitos brindes. Um dia de conhecer um ao outro. Conhecer outros nerds, poder falar sobre o assunto, quantas pessoas que compartilham aquele conhecimento com eles, competir, brincar e é isso, se divertir. Para quem pensa que nerd não tem orgulho de ser nerd, a surpresa é grande, até porque ser um não é moda e sim um estilo de vida. E é muito bom também para fazer com que essa cultura nerd seja muito bem mais vista na sociedade, né? E muito mais agora, porque todos esses filmes de super-heróis, todos esses quadrinhos estão sendo adaptados e está gerando uma comoção tão grande, né? E é tão bom a gente poder estar aqui e falar, eu sempre gostei disso, eu não estou gostando disso só porque é modinha. Eu fui influenciado por muitas coisas que fazem hoje que eu sou, que é a minha opinião que eu tenho na vida. Então, é muito bom dizer que ser nerd está na modinha, não, mas a gente é nerd porque a gente gosta, a gente é feliz. Quem curte o Encontro dos Nerds, agora é só esperar o próximo. O nível de desemprego no Amazonas cresceu 0,48% no mês de abril deste ano e deixou o estado com o quinto pior desempenho entre os estados brasileiros. Em abril, 9.603 pessoas foram contratadas e mais de 11 mil demitidas. No Amazonas, o maior volume de demissões foi registrado na indústria, seguido pelo comércio. Segundo o Ministério do Trabalho, apesar dos números negativos, o índice mostra um recuo nas perdas dos postos de trabalho no país e demonstra uma recuperação do mercado para o segundo semestre. Intercâmbio cultural entre Amazonas e Nordeste brasileiro. Esse é o objetivo do primeiro mix cultural de Manaus. Danças típicas do Nordeste sobre pernas de pau, reunindo música e arte circense. Esse é o primeiro mix Manaus de arte popular, que acontece dos dias 23 a 28 deste mês. Uma idealização do ponto de cultura Casa do Centro, com o Instituto Amazônia. Nós vamos buscar também mais uma forma de trazer um pouco de folclore do Nordeste, em virtude e invisível da população amazonense, ser muito composto, tem muitos elementos familiares que são do Nordeste. O evento faz um intercâmbio cultural, que une o Nordeste com o Norte. Uma alegria, né cara? Atender a comunidade, trazer a cidade para uma proposta nova e fazer esse intercâmbio cultural. E se tratando de Pernambuco e Recife, uma das grandes capitais de cultura brasileira, um encontro sensacional e muito rico. O diretor teatral da companhia Vitória Regia fala de como é importante convidar alguém de fora para a troca de experiências. Esse evento faz parte de uma programação que a gente já vê em algum tempo, de convidar um artista de fora de Manaus para vir trazer e trocar as experiências com o pessoal daqui de Manaus, com os artistas daqui de Manaus. Como Aldo Freitas, já passou por Pernambuco, Pará e Acre. Já desenvolveu atividades de produção, circulação e formação de teatro em danças populares. Estar em Manaus para ele é super interessante, não só profissionalmente. Vir para Manaus, para mim é interessante, porque a gente sabe que bem aqui pertinho, Manacapuru, tem uma ciranda muito interessante. E lá em Pernambuco tem outro estilo de ciranda. Então, aprender daqui, mostrar de lá, mostrar o bumba e boboi de lá, aprender o boi e bombar daqui, eu acho que no todo só faz enriquecer, tanto a gente quanto leva para lá, quanto traz para cá. Um grande espetáculo será apresentado com amostras de coreografias construídas na oficina, em um cortejo cênico nas ruas da comunidade São Vicente, no centro de Manaus, neste sábado. Foi sepultado nessa quarta-feira o corpo do menino André Pereira, que morreu depois de cair em um bueiro. A liberação do corpo era guardada havia um mês pela família. Sentado em frente à casa da família, o avô de André não escondia a tristeza. O corpo do menino foi velado pela manhã no Amazonino Mendes, zona leste da capital. A família recebeu apoio de vários amigos. Conseguir a liberação do corpo não foi fácil. Estava em casa, ligava, estava liberado, de correr para lá, ia para lá. Chegava lá, falta de informação entre o pessoal lá do perito e o laboratório. Aí, não, não está liberado, volta. Quando eu chegava em casa, o pessoal ligava, já está liberado. Aí voltavam para lá. O corpo do menino André ficou aqui no Instituto Médico Legal um mês e um dia. A demora para liberar o corpo aconteceu devido a um atraso no resultado do exame de DNA. O exame foi feito para confirmar a paternidade e emitir a certidão de nascimento que André não tinha e o atestado de óbito. O garoto, de 7 anos, morreu depois de cair em um bueiro. Era filho adotivo desse casal. O corpo foi encontrado dias depois, a 10 quilômetros do local onde ele caiu. Na rua onde André morava, todos os bueiros ganharam tampa depois do acidente. E agora a gente fala de esporte. Nessa quarta-feira, Manaus sediou pela primeira vez a Copa do Brasil de Handebol Feminino. E quem disputa é o Amazonas e mais três estados. Selma Teres mora em Manacapuru e vem todos os dias a capital treinar. São mais de 20 anos dedicados ao esporte e essa é a primeira vez que ela participa da Copa do Brasil de Handebol. A Copa do Brasil, para mim, era um sonho que eu estou realizando. Eu sempre tive vontade de jogar a Copa do Brasil, mas não dava, mesmo porque em inúmeros problemas que nós passamos aqui no Amazonas com o Handebol. Seis equipes participam da competição. Além do Amazonas, Minas Gerais e Roraima também estão representados na Copa. Nós viemos buscar mais esse título e estamos rumo ao tri, que a gente é bicampeã da Copa. E estamos vindo agora do Campeonato Brasileiro, fomos época campeão. Mas, assim, a base da seleção está muito juvenil e júnior. Então, a gente veio para dar volume também às meninas. Essa é a primeira vez que a Copa do Brasil de Handebol é realizada em Manaus. E isso é motivo de orgulho e entusiasmo para quem se dedica ao esporte. Isso aqui é motivacional para as nossas atletas menores verem os outros jogarem, verem a participação dessa equipe. A equipe de Montes Claros, esse ano, vai disputar a Liga Nacional. Também é uma grande equipe que está aqui em Manaus. Então, serve de motivação para os nossos atletas verem essas atletas de ponta, como elas jogam, qual é o nível. Tem melhorado bastante já o nosso nível também. As equipes do Adalberto Valle, Sul América e Atlética Newtonis representam o estado na competição. No jogo de abertura, a equipe do Monte Claros de Minas Gerais venceu o Sul América do Amazonas por 25 a 20. E os jogos estão sendo realizados na Arena Madeu Teixeira a partir das 5 horas da tarde. E as finais acontecem no domingo a partir das 9 horas da manhã. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho